Opa! Seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico! Nesse vídeo nós vamos falar sobre qual o melhor investimento sem risco. Sim, qual será que é o melhor investimento sem risco? Vamos mencionar sobre isso. Geralmente, se você está começando a investir, começando a investir ou vem investindo há pouco tempo, ou é um perfil de investidor conservador que não gosta de risco, geralmente você vai buscar investimentos sem risco ou com risco baixo. É isso que nós vamos mencionar nesse vídeo. Qual o melhor investimento sem risco? Questão também de riscos baixos, quais investimentos que se encaixam, enfim. Mas antes de começar o vídeo propriamente, eu peço para você a moedinha de troca. Então, vem aqui embaixo, curta o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal, assim como também ative o sininho para que você seja notificado quando sair vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like e também pela sua inscrição. Lembrando que se você tiver qualquer dúvida, seja ela sobre o vídeo ou sobre investimentos, fique à vontade nos comentários, escreva suas dúvidas que eu vou estar lendo e respondendo a todos vocês. Beleza? Então, nesse vídeo será de qual o melhor investimento sem risco. Lucas, tem investimento sem risco? Bom, um pouco de risco tem, mas tem um investimento específico que é dito, se você for procurar Outube, especialistas em investimentos, economistas, enfim, sempre vai ter um único que é dito como sem risco. E tem alguns meio próximo dele que também é dito como sem risco. Já vamos mencionar a respeito disso. E tem vários investimentos parecidos, semelhantes com risco baixo, mas já vamos mencionar também, tá? Antes de falar isso, eu quero lembrar para vocês que na descrição e no primeiro comentário fixado, tem meu curso sobre investimentos, onde eu ensino para você tudo sobre a renda fixa, a bolsa de valores, as criptomoedas, os terrenos e também de imóveis. Então, bem completo, passo a passo para você aprender a investir melhor e ganhar cada vez mais dinheiro. Beleza? Então, confere ali que vai te ajudar bastante. E também tem um e-book das 500 fontes de renda extra, sim, para você gerar R$ 5.000 de renda extra por mês. Confere na descrição, no primeiro comentário fixado. Então, nós vamos falar sobre qual o melhor investimento sem risco. Bom, dito pelos economistas, por especialistas em investimentos, é o investimento que, teoricamente, sem risco, é chamado de tesouro selic. Por que o tesouro selic é o dito investimento sem risco, Lucas? Então, primeiro, o tesouro selic, em termo tesouro, vem do seu emissor, tesouro nacional. Então, quem emite é o tesouro nacional do Brasil. O selic, a sua rentabilidade é pareada com a taxa selic, que, ou seja, rende próximo ao rendimento da taxa selic, né? Que seria o rendimento... Agora me fugiu o tema, tá? Mas seria, teoricamente, o rendimento livre de riscos. Se você for buscar alguém que lida com fundos, fundos e investimentos, sempre vai buscar o quê? Ou quando alguém for recomendar algum investimento, alguma coisa, vai verificar. O que esse fundo, o que esse investimento pode me entregar além da taxa livre de risco? Essa taxa livre de risco seria o tesouro selic. Por que dito sem risco? Pensa do seguinte. Nós temos o governo federal, no caso, o tesouro nacional emitindo esse título, que é emitindo um título tesouro selic, por exemplo, que é emitir uma dívida. E emitir a dívida do quê? Do governo federal, ok? Quando é investimento que é de baixo risco, que nós temos o CDB, temos a poupança, tem... Ah, Lucas, poupança não é investimento. Ela tem um rendimento um pouco menor do que os outros, mas é dito como investimento. Então, investimentos de baixo risco. Poupança, CDB, LCI, LCA. Esses investimentos são de baixo risco. Geralmente, vai ser um banco ou vai ser uma financeira que vai emitir. CDB, LCI, LCA e poupança. Então, como é um banco, qual tem uma possibilidade, mesmo que seja baixa, mas que tenha de quebrar mais fácil? Um banco do que o governo federal. Porque o governo federal pode também emitir papel moeda para pagar aquela dívida dele, que seria o tesouro selic. Então, por isso que o investimento mais... O melhor investimento sem risco no Brasil é dito como tesouro selic. E investimentos de baixo risco é investimentos de renda fixa, que tem risco baixo. Dependendo do seu emissor, do seu banco ou financeira que tiver emitido, o risco pode variar um pouquinho. Sim, se é um banco grande que está emitindo, ele tem um risco muito pequeno. Agora, é uma financeira. Eventualmente, essa financeira tem um risco maior de vier a dar calote, entre aspas, a quebrar. Sim, então o risco dela é um pouco maior. Consequentemente, ela tende a oferecer um pouco mais de rendimento por conta desse risco. Lembrando, LCI, LCA, CDB e poupança possuem o FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Então, está ali para gerar essa proteção se algo vier a acontecer. Então, quando você está começando a investir, já vem investindo há um tempinho, ou pretende começar a investir, ou você é do perfil conservador, não gosta de risco de forma alguma, quer sempre investimentos que não têm risco, o tesouro selic se encaixa bem. Lucas, tem outros investimentos do tesouro que também podem se encaixar? Claro, como é também investimentos que, no caso, o que acontece? Tesouro selic, ele é o dito sem risco. Por quê? Porque se você precisar resgatar, você vai ter uma liquidez, consequentemente, você tende a resgatar igual ou um pouco mais do que você investiu. Lógico, depende de quanto tempo ficou investindo, enfim. Agora, se você pega um título emitido pelo Tesouro Nacional também, mas é um Tesouro IPCA a mais, dependendo do momento que você investiu nesse Tesouro IPCA, ou um Tesouro Prefixado, isso vale para os dois. Você investiu no Tesouro Prefixado, investiu no Tesouro IPCA, dependendo do que aconteça com a taxa selic, ou com a inflação, ou com a oferta de rentabilidade para uma nova aplicação no Tesouro Prefixado, ou IPCA, ela pode deixar o seu investimento por um período negativo no valor investido. Por que negativo, Lucas? Vamos pegar um exemplo. Dois exemplos. Tesouro Prefixado. Você colocou, fez um investimento nele a 10% e a taxa selic começou a subir. E a oferta de um novo Tesouro Prefixado não é mais 10%, é 11%. Então, o seu título está em desvantagem perante ao novo investimento. Consequentemente, vamos supor que você teria investido R$ 1.000, de repente ele não vai mais aparecer R$ 1.000, ele vai aparecer R$ 980. O mesmo vale para o Tesouro IPCA a mais. Esse Tesouro IPCA a mais, se você pegou R$ 1.000 e era IPCA a mais 6% ofertado. Passou ali, aumentou a inflação, alguma coisa, estão oferecendo agora Tesouro IPCA a mais 5%. Então, estão oferecendo menos do que você pegou. Se é menos, eles vão te pagar mais. Agora, se eles ofereceram IPCA a mais 7%, quer dizer que o investimento que você tem é uma rentabilidade menor do que a ofertada novamente. Consequentemente, pode até ficar negativo. Lucas, investir no pré-fixado, investir no Tesouro IPCA, se eu levar até o final, eu vou ganhar o meu investimento inicial mais a rentabilidade do tempo? Sim, você vai. Porém, se você sair na metade do caminho, não ficar até o final, vai depender daquela nova oferta. Se for uma oferta de rentabilidade maior do que a que você aplicou, vai aparecer um pouco negativo ou com muito pouco rendimento. Já, o contrário também é verdadeiro. Vamos supor, você investiu a Tesouro IPCA a mais 6%, agora a oferta é Tesouro IPCA a mais 4%. Você tem uma diferença aí. Então, ele vai estar oferecendo um valor maior para você sair desse investimento. Então, o investimento, qual o melhor investimento sem risco? O único atrelado a sem risco, digamos risco zero, entre aspas, é o Tesouro Selic. Tesouro IPCA, Tesouro Prefixado, está sim no risco de liquidez, que consequentemente pode oscilar a oferta de rentabilidade desse investimento, que pode fazer com que o seu saldo fique até negativo por um certo período de tempo. Então, é risco zero Tesouro IPCA e Tesouro Prefixado? Não. Tem um pouco de risco por conta da volatilidade da oferta do IPCA ou daquela taxa prefixada, enfim. E os ditos investimentos com risco baixo são os da renda fixa. Mesmo tendo o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, são ditos como de risco baixo, porque é um risco realmente baixo de um banco, de uma financeira vir a quebrar. Lógico que a financeira é muito maior o risco. Mas, como tem o FGC para proteger, o risco acaba sendo diluído, diminuído. Então, é nessa linha. O melhor investimento sem risco, dito no Brasil, é Tesouro Selic. Lucas, e no mundo? No mundo é o Tesouro Nacional dos Estados Unidos, que no caso, como se fosse o Tesouro Selic dos Estados Unidos. Então, é isso aí. Lembrando para vocês que na descrição, no primeiro comentário fixado, tem meu curso Tudo Sobre Investimentos, onde ensino para você passo a passo tudo sobre a renda fixa, a bolsa de valores, as criptomoedas, os terrenos e também dos imóveis. Bem passo a passo para você aprender a investir melhor e ganhar cada vez mais dinheiro. E também, lembrando que tem o e-book das 500 fontes de renda extra. Sim, para você buscar gerar 5 mil reais por mês de renda extra. Beleza? Ambos estão em promoção na descrição, no primeiro comentário fixado. Peço para você curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho para que você seja notificado quando sair vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like e também pela sua inscrição. Lembrando, qualquer dúvida que ficou, pode escrevê-la nos comentários. Vou estar lendo e respondendo a todos vocês, certo? Então, um grande abraço. Nos encontramos no próximo vídeo.